Uau! Dia 31 de dezembro de 2018, vídeo saideira de 2018. Como todo final do ano, não poderia deixar aqui de falar para você o Retrospecto BZ 2018. Meu nome é André Ortiz, o eterno professor aprendiz. Se você está me vendo hoje, no último dia de 2018, também seja muito bem-vindo. Não se inscreva aí, não se esqueça, por favor, de se inscrever aí abaixo e aperte o botãozinho de notificação para você receber sempre um BZ todos os dias de vídeos de vendas, liderança, motivação, oratório e muito mais. Aqui, no maior canal de vídeos de vendas do Brasil. Por que o maior? Porque é o único com quase 1.500 vídeos de vídeos faixa, na faixa, free, para você capacitar seus vendedores todo santo dia. E como é que eu vou começar o Retrospecto BZ 2018? Olha só alguns números de como é que foi esse ano para a gente. Muitos aí reclamaram que foi um ano muito ruim, mas para nós foi um dos melhores anos de toda a nossa fundação. Esse ano foram quase 30 cursos in company, ou seja, foram mais de 100 palestras no ano, cerca de 8, 9 palestras por mês. Dentre esses 30 cursos, palestras in company, dessas todas as empresas, quero fazer aqui uma menção especial e agradecer a Riachuelo, a Atacarejo, a Sangoban, Barbarex, a Iangueras Ferramentas, Panasonic, Grupo Continental Pneus, Shopping Itaquera, Shopping Cidade Sorocaba e, olha, muitos e muitos outros contratantes que estiveram tanto em cursos B2B quanto B2C este ano conosco. Eu também quero agradecer a todos vocês, mais de 20 agenciadores de palestrantes que fazem a ponte de nos contratar para fazer essa ponte junto às outras empresas. Um agradecimento especial ao grupo KLA, do Edilson Lopes, também do Augusto Lucena, que agora o Augusto Lucena, ó, tá até batendo o relógio aqui em Augusto, tá na hora já, hein? Que o Augusto Lucena com a Fábrica de Mentores, no Nordeste Brasileiro. Quero agradecer também a JFV, do Jair, quero agradecer a N Produções, do Zé Palmo, em especial, e também quero agradecer a Paradigma, do Mário, de Belém, e todas as outras que também acreditaram, as associações comerciais, SEBRAE, etc. E também quero agradecer a todos vocês entrevistados, é, vocês, empresários, executivos, entrevistados aqui na TV do Vendedor. Tive a honra de fechar o ano com o José Salib Neto. Aguardem, né, os próximos vídeos em 2019, vocês vão ver o bate-papo surreal com o ex-fundador da HSM Management. Também quero agradecer, no meio acadêmico, lógico, a Fundação Getúlio Vargas, pela qual eu sou docente há mais de 10 anos, a Universidade Positivo, de Curitiba, e a Florida Christian University, que eu também dou aula de neurovendas e neuromarketing em Orlando, na Flórida, Estados Unidos. Vocês fizeram a Oficina de Sucesso Treinamento Empresarial crescer quase 200% em 2018. E isso só aumenta a régua de responsabilidade para 2019. Vocês não sabem quanta quantidade de conteúdo novo ligado ao neuromarketing, né, como que eu vou poder ensiná-los a usar o seu sistema límbico, sistema reptiliano, o seu sistema do neocórtex, que é o racional, para você vender mais e gerir melhor os seus negócios. E também quero agradecer a Grafica Palotti, também quero agradecer meus amigos Eduardo Teva, principalmente você, Teva, foi um de todos os palestrantes amigos meus, mas talvez é o cara que mais esteve comigo ao longo desse ano como parceiro, você sabe. E é isso também, eu quero vos agradecer, não é à toa que o Eduardo Teva é o prefacista do meu quinto livro, O Poder do Brilho. E se no último dia do ano você não conhecia o livro, entra aqui, ó, nesse site para você adquirir o quinto livro, e eu já estou escrevendo o sexto livro agora sobre liderança. Então, meu amigo, minha amiga, eu quero desejar para vocês um final de ano abençoado, beije mais seu pai, sua mãe, dá um abraço naquela pessoa que você tem tanta saudade, não deixa para o dia de amanhã não, porque eu não sei se daqui cinco minutos eu, você, a gente vai estar aqui. Você sabe? A minha bola de cristal quebrou. Se você souber, me passa a receita, eu não sei. Então, se despeça desse ano de uma maneira abençoada e flua para você só energia positiva. Muito brilho, muito bezer, independentemente das suas crenças, eu respeito, eu tenho aqui na nossa audiência na TV do Vendedor, judeus, ateus, agnósticos, evangélicos, espírita, budista, nós temos todas as crenças e religiões. Mas eu, você sabe, a TV do Vendedor é uma TV cristã. E eu, em posse da fé que eu tenho em meu Senhor Jesus Cristo, eu quero lhe desejar, com a bênção de Cristo, um 2019 com muito bezerro. Legal? Muito obrigado. Sem vocês, a TV do Vendedor não existiria. Vai lá e haja. Vai lá e venda. Vai lá e lidere. Mas vai lá, principalmente em 2019, e brilhe! Abração! Beijo no coração! Beijo no coração!